Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Vários vendedores já me enviaram mensagem perguntando como que eles solucionam o problema de falta de opção de envio no anúncio. O comprador entra no anúncio e simplesmente aparece uma mensagem falando que não tem opção de envio. Eu falei com esses vendedores que até então eu não tinha visto nenhuma informação a respeito de como solucionar isso. Só que há alguns dias eu vi uma informação compartilhada pela Shopee falando o que deve ser feito nesse caso. Eu vou compartilhar com vocês. O atendimento da Shopee enviou essa imagem aqui para o vendedor compartilhando a seguinte instrução. Para ele entrar lá na aba meus produtos e clicar no link editar do produto específico onde está aparecendo essa mensagem de erro. Eu vou mostrar aqui na minha central do vendedor. Como você pode ver aqui, eu configurei para aparecer os anúncios no modo lista para aparecer o link aqui de editar. É esse link aqui que aquela instrução está se referindo. Você clica nele, mas também para fazer a edição de um anúncio é só você clicar aqui em cima do nome ou da foto aqui deste anúncio que também vai abrir a edição. Voltando aqui, na segunda instrução fala que dentro das configurações do anúncio você deve ativar o método de envio disponível e clicar em atualizar conforme a captura de tela a seguir. Eu abri um anúncio aqui, a instrução está se referindo a essa parte do anúncio aqui que fala a respeito de envio. Aqui no meu caso aparece apenas os correios porque eu ainda não envio por transportadora. Então para mim não aparece mais de uma opção, aparece apenas o envio pelos correios. Mas se para você aparece algo semelhante a isso aqui, com mais de uma opção, verifique se as opções estão dessa maneira aqui. Olha, o botão cinza. Se o botão estiver cinza quer dizer que a opção de via está desativada. E se ela estiver desativada, realmente vai aparecer aquela mensagem de erro no anúncio. Então é necessário que você faça essa verificação. Por quê? Se por exemplo no teu anúncio estiver ativado os correios e estiver desativado a opção que é obrigatória, por exemplo, que é a Total Express. Vá lá e ative a Total Express. Em seguida você clica em atualizar no anúncio e verifica como que aparece a informação a partir de então. Eu sei que muitos vendedores estão desativando a opção da transportadora porque eles não querem enviar por transportadora. Contudo, quando você faz isso, você buga o sistema da tua loja e ao invés de solucionar todo esse transtorno, você acaba criando outro. Então eu recomendo que os vendedores não mexam nessa seleção porque a Shopping não autoriza que haja a desativação do envio por transportador. Então o simples fato de você retirar a seleção, se isso for possível, porque em alguns casos nem é possível, você vai acabar atrapalhando o sistema da tua loja e trazendo transtornos como esse de aparecer lá no anúncio que não existe nenhuma opção de envio. Agora se você me falar, ah Jaque, mas eu já fiz isso, já fui lá, está tudo ativado e mesmo assim está aparecendo a mensagem de erro. Neste caso, aí já é um bug no site da Shopee. E para todo mundo que está vendendo na Shopee há mais tempo, sabe que isso é uma coisa extremamente corriqueira, acontece o tempo todo. Não esse bug especificamente, mas bugs em geral. A Shopee demora muito para corrigir os bugs, então infelizmente só resta ficar pressionando o suporte até que eles corrijam o problema. Mas eu acredito que em alguns casos a checagem dessa seleção, se ela está desativada ou ativada, deve solucionar o problema. Eu também fiz esse vídeo porque caso outros vendedores que tenham solucionado de outra maneira tenham a oportunidade de compartilhar aí nos comentários o que eles fizeram. Porque como eu estou recebendo muitas perguntas a respeito disso, eu tenho a intenção por meio desse vídeo de tentar ajudar a solucionar esse transtorno. Também por meio de quem já tenha resolvido ele de alguma forma. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus